Bom, pessoal, e aí pessoal, chegou a hora de dar adeus ao Flete Rosi Paulista, é House Paulista e dizer que tá tudo muito bem, que nós vamos pegar nosso ônibus e voltar pra casa Graças a Deus, deu tudo certo a nossa viagem A estadia foi maravilhosa, os passeios maravilhosos, gostei demais E agora já estou aqui, vestida para a viagem Me preparar porque a viagem é longa, são a média de oito horas de viagem Ah, no final vai nove horas de viagem Mas tá aqui, ó, nossas malas, né, preparadas A outra mala aqui, ó, a mala prontas Olha aqui Aí tem umas sacolinhas também, que a gente acaba comprando umas coisas Quando eu vi, eu trouxe essa bolsa na mala pra voltar cheia E ela tá voltando estourada E assim, a gente aproveitou bastante Vimos vários tipos de cultura Enriqueceu bastante o nosso repertório, né E só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade Aqui é o banheiro Tá ficando aí as toalhas que foram usadas A tocha é maravilhosa Tudo tranquilo Então, até a próxima!